Música Essas pessoas continuam com o direito de 245i, porque esse direito está conectado com o seu corpo, está com você todo o tempo. Então, um dia no futuro, se você quer fazer um contrato de trabalho, você pode usar a Lei 245i para poder receber aqui. Mas só com o 245i não vai parar uma deportação. E o fato, eu conheço você, você não tem crianças aqui, certo? E sem crianças, a Lei de 10 anos não ajudava você. Então, tem que casar. Não cometa crime nenhum, está tranquilo. Está tranquilo, nada vai acontecer. A migração não está procurando ninguém. Eles só querem procurar agora pessoas que são criminais. Mas se arrumar um esponso? Se arrumar um esponso, faz o processo de novo, vai demorar 5 ou 6 anos, mas no fim você recebe. Música